Eu parei de gravar, só que eu já queria gravar, então vou ter que fazer a parte 2 do vídeo Isso é um saco gente, desculpa aí pra ter parado de gravar Mas isso é exatamente, eu parei exatamente no lugar A gente ainda tá na mesma partida, os mesmos caras Vamos ver se eu esconder aqui Vamos tentar achar alguém que tá sozinho aqui Aqui tem alguém Opa, aqui tem um marrom Marrom tá aqui, marrom tá aqui Os mesmos vão me arriscar Vamos aparecer aqui Marrom tá aqui E vazar Caraca gente Caraca velho Meu Deus Do céu Vou vir pra essa salinha aqui Reportaram, reportaram no corpo do marrom Nossa, afetão Meio E aí E aí E aí Gente do céu Meu Deus Calma aí Deixa eu tentar disfarçar Meu Deus Quase que a gente ganha Galera Meu Deus Já que eu estou fazendo a parte 2 Desse vídeo aqui Para compensar vocês Vamos jogar mais um Ai gente Meu Deus Foi quase Vai deixar Usar Nome Vamos vendo o que vai dar Não tem nenhum hack Isso é muito bom Tá todo mundo junto aqui Eu adoro fazer isso Galera Na boa Muito legal Todo mundo fica junto aqui Na boa É muito louco Você sabe o que alguém falou? Ah cara Tem inglês Meu Deus Que mais Tá Olha o risco do roxo Já saiu um do jogo Nossa galera Que sorte Encostou De novo Vamos tentar Isso é uma mega vitória De novo Mais uma Tá Vamos fingir que a gente está arrumando a viação Opa Quase que eu matei Vitória Vamos jogar mais uma galera Na boa Essa foi muito rápida Vamos lá Ah dá tempo sim Dá tempo de boa Se vocês gostarem do vídeo Deixa o like aí Já deixo no início do vídeo Vou dizer aqui de novo Vamos tentar Alcançar uma letra Uma meta Trinta likes Então todo mundo vê Caraca Olha o meu ping ali Na boa Olha quanto Ah agora desceu Eu estava com três e mil e pouco De ping Ah cara agora Eu estava com três e mil De ping Se eu for impostor de novo Eu vou muito Acabar Ah tá Eu também queria mostrar Para vocês como é Tipulente Mas Olha galera Tipulente é assim Você vem aqui no mapa E a gente precisa terminar Nossas tasks E Não Morrer Impostou Eu sou um ótimo Tipulente Também Ah aqui Uma task As tasks Podem ser Fáceis Ou difíceis Demoradas Ou Não Demoradas Ah tá Eu tenho aqui Eu tenho a task aqui Tem essa task aqui Que é a task que eu deixo Aqui que eu preciso Ah eu preciso Comprar o suquinho Ah Quem Quem Ah Caralho Quem É toro preto O prão que é inglês Cara Língua Inglês Sá me servir Português No Brasil O branco e o verde Calma aí Quem falaram aqui É o Falaram que é o verde Vou votar no verde Fazer o que Falaram que é o verde Vou votar no verde Não Eu não vejo Eu não vejo Eu não vejo Eu não vejo Eu votei no verde Assim Porque Falaram que é o verde Tá Vamos lá Completar as tasks Aqui Na admin Tem uma Tem uma task Na admin Pronto Completei a tarefa Ai gente Só botaram Caraca Só botaram O reator Beleza galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para você não perder Nenhuma notificação Eu vou indo Na sua galeta Valeu Falou Tchau Tchau